Seguinte galera, há alguns dias atrás eu gravei um vídeo falando a respeito do nosso câncer, né, favorito, o PT. E um pouco depois de eu ter lançado esse vídeo, eu assisti a live do Humberto, o antigo saia da Matrix, né, que mudou o nome pra Humberto Matos, o nome do canal dele, aonde ele fala a respeito das eleições, isso, aquilo, outro. E ele faz uma crítica ao PDT, ele fala que o PDT de São Paulo, você não pode confiar, porque ele está apoiando o Márcio França. E no meu vídeo, que eu falei, né, a respeito do Boulos, que eu, Felipe, que sou filiado ao PDT, eu apoio o Boulos, por exemplo, como pra ser eleito de São Paulo. Porém, todavia, entretanto, eu realmente acredito que o PDT tá fazendo certo em apoiar o Márcio França. Porém, eu vou fazer um vídeo mais pra frente pra falar a respeito disso. Beleza? Então, tirando isso, vamos voltar ao vídeo do Humberto, que hoje é pra falar a respeito disso. Nesse vídeo, ele fala que não se pode confiar no PDT de São Paulo. Só que, cara, a aliança PDT e PSB não é uma aliança em São Paulo apenas, é uma aliança nacional. É pra se formar uma terceira via pra fugir do petismo e do bolsonarismo. E isso é muito maior que São Paulo, beleza? E eu vou explicar isso melhor no vídeo que eu fizer dedicado. Aí no vídeo que ele fez, o Humberto, é curioso porque ele meio que critica o PDT, mas ele não fala um A a respeito do PT. Porque se existe alguém que deve ao Boulos, ao PSOL, é o PT, cara. Como eu disse no último vídeo, foi o Boulos que ficou passando vergonha nos debates, falando Lula livre. Foi o Boulos que foi lá beijar a mão do Lula. E agora cadê? Por que que o Humberto não fez uma crítica ao PT? Chamando o PT pra apoiar o Boulos. Curioso isso, cara. Curioso. E mais uma vez, cara, eu vou retificar isso. O PDT não deve nada ao PSOL ou ao Boulos. Se vocês aí do PSOL querem cobrar alguém, vai cobrar o PT, cara. Cobrem o PT, beleza? Falou, galera. Hashtag PD e saem.